O que é que há, o que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há, o que é que tá me faltando pra que eu te conheça melhor, pra que eu te receba sem choque, pra que eu te receba no toque das mãos do teu coração? O que é que há, o que é que há tanto tempo, você não procura o meu ombro? O que será, o que será que esse fogo não queime o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar, que o sol tá se pondo e a gente não lá, que essa angústia agulhar? Telefona, não deixa que eu fuja, me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade, me acolhe, me acalme em teus braços vazios O que é que há, o que é que tá se passando com a minha cabeça? Não, 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 eu não sei, não, o que é que há Telefona, não deixa que eu fuja Te fuja, meu corpo aos espaços vazios Me arranca dessa ansiedade, me acolhe, me acalme em teus braços vazios O que é que há, o que é que há O que é que há, o que é que há O que é que há, o que é que há, o que é que há